Como a justificativa de padronizar o armamento, a Polícia Civil do Rio de Janeiro vai tirar de circulação todos os fuzis do tipo AK-47 e também a munição utilizada nessas armas. Só que o sindicato dos policiais diz que na verdade a munição está vencida e que o governo não tem dinheiro para repor. No Rio, policiais estão frequentemente em operações de risco. Oficialmente, a decisão da Polícia Civil de tirar de cena o fuzil AK-47 e toda a sua munição é para padronizar o armamento. Mas o sindicato da categoria diz que o motivo é outro. Os policiais da ponta que utilizam esse armamento informam ao sindicato que essa munição calibre 7.62, que é utilizada especificamente para esses fuzis AK-47, na sua maioria elas se encontram vencidas. O governo do estado não confirma oficialmente qual armamento vai substituir os fuzis AK-47, mas fontes ligadas ao governo informaram que serão compradas 500 unidades de fuzis AR-10, 1200 de M16 e 500 de submetralhadora AR-15. Um investimento que seria de 16 milhões de reais. A Polícia Civil não informou quando fará a substituição. Já o sindicato denuncia o sucateamento geral. Até os coletes à prova de bala estão vencidos. Se colete vencido não protege e a munição ruim falha, os policiais correm riscos? Uma vez que ele está na cena de ação, num combate real, numa troca de tiro, ele vai ficar com aquela arma inutilizada, pondo em risco a própria vida dos seus companheiros e de elementos da sociedade. Na última quarta-feira, o governador do estado, Wilson Witzel, reconheceu a falha. Esse é um problema específico de um armamento que a munição venceu e que não é comprado porque não é de uso corrente, que é AK-47. O que faltou nos últimos anos, nas décadas, foi vergonha na cara dos governantes de enfrentar com rigor o crime organizado, de fortalecer a Polícia Civil, que foi desaparelhada.